Fala galera, André Luiz pra mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo vai tá top demais. Galera, o vídeo hoje é de umas companhias que eu fiz em São Paulo. Galera, ontem foi dia de compra coletiva. Pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, onde tem 70 lojistas. E a gente se reúne numa data marcada em São Paulo e fazemos compras juntos. O que acontece? Nesse grupo, galera, a gente consegue comprar 80% da mercadoria de caixa fechada ou em grande quantidade. E como a gente tem um poder de compra muito legal, a gente acaba pagando muito mais barato. Tem produtos que nós compramos de caixa fechada direto dos importadores. Vou tá mostrando pra vocês aí, vou tá falando o preço de custo, o preço de venda desses produtos. E vou tá dando várias dicas legais nesse vídeo. É muito importante, você que tem loja ou tem vontade de montar sua loja, prestar atenção nesse vídeo até o final. O vídeo hoje vai ser bastante conteúdo da hora, então já deixa o seu like pra ajudar a gente. O seu like aqui é muito importante. Olá pessoal, André Luiz aqui pra mais um vídeo. Galera, hoje eu vou tá falando dos produtinhos que eu comprei em dois fornecedores. E vou tá deixando o contato desses fornecedores pra vocês na descrição do vídeo, galera. Eu vou tá falando aqui o preço que eu paguei de custo nessas mercadorias. E vou tá passando também o preço que eu vou vender, viu? Presta atenção no vídeo até o final, que o vídeo hoje vai tá bem legal. Tenho várias dicas e um recadinho no final pra dar pra vocês. Vamos lá galera, vou começar por esse tecladinho. Esse tecladinho, quem já viu aqui na minha loja, eu gosto de comprar dele. Ele sai na faixa de R$22 a R$23, entendeu? Depende da quantidade. Eu paguei nessa última compra R$22 nele. Comprei também galera, controle de Playstation 2, paguei R$30. Tecladinho galera, eu vou falar, eu pago nele R$22 e eu vendo ele aqui a R$50 da minha loja, viu? Já o controle de Playstation 2, galera, eu paguei R$30 e esse controle eu vendo a R$65 aqui. Até R$60 dá pra sair, entendeu? Mas a média de preço que eu peço é R$65. Galera, eu comprei também dois controles do Playstation 3. Esse eu paguei R$60 em cada um. Esse é da AutoMax. Eu vou vender galera, esse daí, por R$120 a R$130 cada um, viu? Ele vende pouco, mas eu gosto de ter pelo menos duas peças na minha loja. O cliente chegou, tem, tem, entendeu? Pra não perder vendas. Outro produtinho que eu comprei galera, foi... Carregadores 3.1 da Basic. Por que eu comprei Basic, galera? Porque tem muita gente que pergunta aqui na minha loja por esse carregador. Então eu falei, eu vou levar pelo menos o V8. Aí eu trouxe seis pecinhas de V8 da Basic 3.1. Paguei R$13,50. E eu vou vender na minha loja esse carregador por R$38. Acompanhe também galera, H-Maston 5.1. Aquele que o cabo é separado da fonte. Galera, esse daqui eu paguei nele lá R$14. Esse é o 5.1, viu? Acompanhe dez peças. Galera, esse daqui eu vou vender a R$40 aqui na minha loja, viu? Acompanhe também galera, fone. Esse fone é fone Bluetooth da Innova. Esse fone eu tenho o costume de comprar dele. É um fone de qualidade. E eu vendo bem linda aqui. Eu paguei R$40. Esse fone eu vendo a R$85 aqui na minha loja. Acompanhe duas pecinhas galera. Galera, eu comprei também essas antenas aqui. Antena digital. O cabo dela é de 5 metros, entendeu? Eu paguei R$16, pessoal. Essa antena eu vendo a R$35 aqui na minha loja. Galera, eu comprei também essas caixinhas, essas mini. Essas mini caixinhas. Tinha uns dois ou três clientes me pedindo. Porque o cara quer ela para carregar no bolso, ou carregar andando de bicicleta. Ela é muito pequenininha. O povo quer para carregar, né? Aí o que acontece? Eu estava sem ela. O cliente me pediu. Eu falei, eu vou comprar um. Levei tudo se quatro peças dela. Paguei R$30. Paguei até caro, né? Eu achei que foi caro. Mas é a média de preço dela. É esse mesmo. De R$30, R$32, R$28. Eu paguei R$30. Essa daí galera. Eu vou vender ela a R$55, viu? Essa compra aqui foi em dois fornecedores, galera. Foi uma compinha pequena, né? E mais alguns produtinhos que eu estava precisando, entendeu? E alguns produtos até com preço razoável. Galera, mexendo aqui na outra caixa. Eu achei duas coisas que eu comprei também nessa compra aqui. E tinha esquecido de colocar. Os principais, na verdade, né? Aí eu vou falar para vocês aqui. Estava na outra caixa, na verdade, na outra sacola. E aí eu tinha esquecido. Comprei aí também, galera. Esses cabos aqui, da BASIC. Esses cabos são V8, de um metro. Galera, nós pagamos R$4,30 no cabo desse daqui da BASIC. Por que nós pagamos esse preço, galera? Porque nós compramos de caixa fechada. Compramos uma caixa com 400 cabos desse. Então saiu R$4,30. Um preço excelente. Aí a pergunta. Quanto você vai vender, André? Eu vou vender esse cabo a R$20,00 na minha loja, pessoal. Por que? Eu já vendo o Innova 16. E a BASIC, todo mundo sabe que é uma marca premium da Innova. Então é de qualidade melhor. Eu vou vender a R$20,00 cada cabo. Galera, eu comprei também cabo P2. Na minha loja tinha acabado meus cabos P2, né? Esse daqui, galera, eu paguei R$3,00. Daqui não deu pra gente comprar de bastante. Então, diga, vou pegar 20 pecinhas. Paguei R$3,00. Mas geralmente é esse preço mesmo, viu? De R$3,00 a R$3,50. Esses cabos P2, P2. Esse eu vendo aí a R$10,00 aqui na minha loja. Dá pra ganhar um bom dinheiro. Já aqui os cabos nós pagamos bem barato, viu, galera? Que a média desse cabo aqui é R$6,00, R$6,50. Porque ele é o BASIC, ele é acima da Innova. Ele é uma marca premium da Innova, entendeu? Então, foi um preço bem legal. R$4,30, preço excelente. Que eu vou vender a R$20,00. Vai dar um lucro bem legal. Esse produto, galera, foi comprado na compra coletiva, viu? Que eu tenho um grupo de compra coletiva. Onde a gente reúne mais de 70 lojistas. E a gente compra lá no Brás a maioria das coisas de caixa fechada. E a gente consegue um preço melhor. Você viu aí? São vários produtinhos com preço excelente. Galera, esse é só o primeiro vídeo da compra coletiva. Que eu vou estar mostrando alguns produtos. Vai ter a segunda parte que eu vou postar amanhã. O vídeo de amanhã vai ser de caixinhas de som que eu comprei. Dos importadores. Direto da fonte. Muito barato. Preste atenção no vídeo de amanhã. Mas o vídeo de hoje também foi muito legal. Teve muito produto barato. Principalmente esse cabo de dados da BASIC. Esse cabo de dados, galera, por R$4,30. É um preço excelente. É um preço que você não vai encontrar em nenhum atacadista. Para você comprar. A não ser fazendo compra igual a gente fez. De caixa fechada. E o que acontece? É muito difícil você conseguir comprar produtos de caixa fechada. Você que tem uma loja pequena. Então, por isso que eu falo. O grupo de compra coletiva ajuda muito os lojistas. A conseguir preços melhores. Pensa bem para você. Dá para ter uma margem no mínimo. No mínimo. Vou botar por baixo. De 300 a 400% nesse produto. Comprando a R$4,30. Dá para ganhar muito dinheiro. Tem produtos que a gente compra na compra coletiva. Que dá 100% de diferença no valor. Para você ter uma ideia. Eu tenho o fornecedor dessa lâmpada aqui. Deixa eu até pegar para vocês. Dessa lâmpada aqui, pessoal. Dessa lâmpada que fica girando. Que ela sai R$8. O preço médio dela nos atacadistas é R$15. Mas no importador é R$8. E como a gente tem um poder de compra grande. São bastantes lojistas. A gente se reúne. Comprar uma caixa e divide. E fica barato. Você não precisa comprar grandes quantidades. Por exemplo. Eu vou estar mostrando igual produtos ali. Com cabos. Eu comprei aquela quantidade. Porque eu queria. Mas se eu quisesse pegar R$10. Dava para me pegar R$10. Porque são 10, 15 lojistas. Em cada compra que a gente vai. Então dá para a gente comprar. Quase todos os produtos de caixa fechada. E sair de um preço excelente. Produtos de caixa fechada. Galera. É muito importante saber disso. Tem produto que você vai ter. 100% de diferença no preço. Tem outros. Vai ter 30. Outros 40. Outros 20. Outros 50%. Não são. A média de desconto. Não são iguais. Tem produto que tem mais. Tem produto que tem menos. Produtos de alto giro. Costuma cair menos o preço. Mas mesmo assim compensa muito. Pensa bem. Você fazer uma compra de R$10.000. Para sua loja. E economizar 30%, 40%. Isso é muita, muita economia. Ajuda bastante. Por isso que eu venho crescendo a minha loja constantemente. Tendo mais mercadoria. Mais variedade. E mais poder de compra. Porque eu compro barato. E eu consigo ter uma margem de lucro maior. Galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar deixando dois fornecedores que eu comprei essa mercadoria aqui na descrição do vídeo. Lembrando. Não adianta você entrar em contato e querer comprar 10 peças desse produto. Que ele não vai te fazer esse preço. Ele só vai te fazer esse preço se você comprar uma ou duas caixas fechadas. Porque nós compramos em grande quantidade. Entendeu? Mas eu vou estar deixando na descrição o contato. Se você tiver interesse de comprar. É só entrar em contato com eles. Fazer seu pedido. Que eles enviam para todo o Brasil. Ou então você marca com eles. E vá até a loja física. Para você conhecer. E comprar a sua mercadoria. Valeu galera. Um grande abraço. Fica com Deus.